Até eu fiquei sem entender, por que você ficou xingando você sem merecer. Viu? Pessoal, quer entender o que aconteceu ontem? Aconteceu ontem o quê? Lá na novena, você ficou cansado, começou a doer as pernas. Ah, doer as pernas. É, você ficou cansado. É, porque fica numa posição só, né? Tem hora que dá certo de ter algum lugar pra você descansar um pouco. Mas tem hora que não tem, não tem lugar. Então você fica com a perna doendo. E por que, eles perguntaram, por que quando tá doendo você não pede ajuda? Você não fala, ô Caio, tá doendo minha perna, vamos embora? Ah, não, não gosto, não aguento um pouco lá, hein, que eu vou. Você gosta de sofrer mesmo? Gosto. Não é pedir ajuda pra parar de doer a perna, é pedir ajuda pra ir embora. Falar assim, ó, não tô aguentando mais, vamos embora. Ah, não, eu quero ficar até no fim. Sofrendo, mas quer ficar. É, sofrendo. Mas quer ficar. É, porque, e se a cabeça da gente é aquilo ali, quer ficar lá? Porque eu quis ficar lá até acabar. Ah, e tá bom, beleza. Aí no final, o que aconteceu? Por que que você não falou comigo, ó, vamos embora? Eu não quero ficar mais nem um minuto aqui. Não, eu errei, Caio. Ontem escapou tudo de tanta cabeça quente que tava. Todo mundo ficou perguntando por que que o vô tá bravo que saiu xingando tudo aqui. Por quê? Todo mundo perguntando. É. Até eu fiquei sem entender por que que você ficou xingando tudo. Por que que xingando você sem merecer. Não, mas tudo bem. Então, por causa da dor nas pernas. Dor nas pernas. Quem não tá aguentando mais fica de pé. Eu queria ir pro lado do cara sem torcer pro outro canto. Então, aquilo vai aglomerando a cabeça da gente. E a gente, a idade da gente, não permite essas coisas. Eu sei. Eu tô doente, Caio, tô doente. Não, é por isso que eu tô te falando. Quando tá doendo, pede ajuda. Falou, Caio, vamos embora que tá doendo. Eu não quero, não peço não. Não peço ajuda não, porque... Você deixa doer. Eu quero ficar lá também. Você deixa doer. Deixa doer. Aí, ó. Não pode. Não pode então, mas pode. Pode. Não pode, mas pode. Ontem eu dei uma errada feia. Você tá pensando que eu não sei. Foi complicado, hein. Você tá pensando que eu não me comprometo isso aí? Opa. Eu sei. Não deixo pra trás, não. Aí, hoje, nove horas da manhã, você foi lá em casa lá. Me perdi perdão. Hoje de manhã, você foi lá em casa pedir desculpa. Eu pedi pra você vir aqui. E a sua avó ligou umas duas, três vezes. Ninguém atendia lá. Ninguém nada, 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 nada. Eu falei, pera um pouco aí. Eu vou lá. Aí, fui lá e falei com a moça lá. Eu falei, vai, chama ele lá. Chama o Caio. Aí, fui pedir ajuda pra você. Pra mim. Levei a minha cabeça. Ô, avô. Ó, você não precisa ficar assim. Não, Caio. A gente sabe a hora que tá errado. Que tá fazendo coisa errada. Eu vou fazer o quê? Que eu fiz um erro ontem grave. Ô, avô. Ontem eu fiz um erro grave. Não precisa me explicar, não. Que eu sei o que eu fiz. Não, é que, ó. Eu sei que você é assim já. Eu te conheço. Eu sei que você é assim. Eu tenho consciência. Eu sei. Tenho. Eu te amo muito. Se eu errei, eu vou ter consciência de admitir que eu errei. É lógico isso aí. Não tem conversa, não.